E aí galera, beleza? Não sei nem como começar o vídeo de hoje Bom, deixa eu pegar um café Que é a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento Agora sim Você vai botar um calor insuportável em navegantes Mas o café vai sempre bem Enfim, não se preocupa Esse vídeo não tem toda essa duração só comigo falando Esse vídeo é pra dizer que não vai ter vídeo essa semana É meio contraditório isso Mas parece que não vai ter vídeo de viagem essa semana Porque afinal de contas eu precisava de uma semana de férias Depois da reverada Que foi fantástico Então, algumas notícias Alguns recados bloqueiais que eu quero comentar aqui Estamos fechando parcerias com alguns canais muito legais Pra fazermos vídeos bacanas de viagem Integrar outras coisas e tudo mais Sortear coisas Como eu já falei no stories do Instagram Pra você, querido seguidor Então, fique ligado aí Nas próximas semanas Estaremos sorteando coisas Muito legais E me segue lá no Instagram Porque as promoções vão rolar todas lá E a gente se vê semana que vem Enquanto você tá vendo esse vídeo Eu tô gravando Em alguma cidade aqui da região de Santa Catarina Olha só E passando calor que tá muito grande Eu separei alguns takes de drones Que eu gosto muito pro resto do vídeo Só pro vídeo não ficar muito curto Então espero que vocês curtam o resto do vídeo E é isso A gente se vê semana que vem No próximo Water Trip Water Trip 15 E aí Então E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.